Boa tarde a todos e todas, em especial as pessoas que estão aqui, cidadãos e cidadãs de Porto Alegre, que utilizam gratuitamente as praças e parques da cidade, os centros comunitários, ginásio de tesourinha e tantos outros espaços que estão livres para acesso ao público. E assim deverão continuar. E como disse o nosso professor Eduardo, lá no nosso grupo da Frente Parlamentar do Esporte e Vazer, é uma espécie de crônica acuciada do que está acontecendo. Primeiro, extingue a Secretaria Municipal de Esportes, torna-a uma diretoria. Depois, inclui ela junto com a habitação, junto com a assistência social, com outros temas que não têm relação direta. São muitos temas. Troca de secretários, já estamos na terceira secretária em dois anos. 24 meses para fazer a primeira compra de materiais. Demora dois anos para definir um novo organograma e fluxo diário desse departamento, que agora é a extinta secretaria dos pós-pós. Então vejam, é um processo de precarização ultima, para depois vir um projeto como esse, que nós sim estamos chamando de privatização, porque entregar por 35 anos, não adianta dizer que é por até 35 anos. Se é por até, significa que pode ser por 35 anos. Cobrar a entrada e justificar isso, porque foram feitas simplesmente obras substanciais, investimentos substanciais, sem dizer o que é investimento substancial, é lógico que justifica uma privatização. Obrigado. 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 Obrigado.